Não precisa fingir pra mim. Eu sei que você é especial. Você não sabe de nada. Eu sei, Ondina. Eu sei, de verdade. Já chega, acabou. E outra coisa... Ondina! Ondina! Ei! O que você está fazendo? Nada. Nada não. Tá tudo bem. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma